Obrigada pela presença, estou muito agradecida pelos amigos, Edgar, a nossa consulência, a nossa síndica, a Gleisi, que faz possível sempre fazer estes programas. Muito obrigada, Depois de Ti. É uma música que fala de saudade, dedicada para todos vocês, que de alguma forma tenham perdido uma pessoa querida. Obrigada. 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 стоит falta de amor, tu cariño, tu calor, dando razón a mis días no volverá. Sinto falta de tu amor, tu cariño, tu calor, dando razón a mis días no volverá. Desde que tu te fuiste La casa está vacia Tu andar y tus gorrins No están aquí Las flores que plantamos No tienen tu mirada Marchita de tristeza En su vivir En su vivir Siento falta de tu amor Tu cariño, tu calor Dando razón a mis días No volverás Siento falta de tu amor Tu cariño, tu calor Dando razón a mis días No volverás Desde que tu te fuiste La casa está vacia Tu andar y tu sonrisa No están aquí Las flores que plantamos No tienen tu mirada Marchita de tristeza No tienen tu mirada No lo van a mi vida La casa está vacia